Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Ensino Médio no Brasil Propostas para se Alcançar a Qualidade, que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp. O ensino médio vem sendo reconhecido por todos como um dos principais gargalos da educação pública no Brasil. Mesmo admitindo que outros níveis de ensino enfrentem dificuldades, os problemas que se colocam para esse nível de ensino são particularmente agudos. Dados do último censo da educação brasileira comprovam essa afirmação. O volume total de matrículas do ensino médio vem apresentando quedas pequenas, mas relevantes, já há alguns anos. Por outro lado, a proporção de desistência da primeira para a segunda série do ensino médio no Brasil é da ordem de 30%. O grupo de estudos de educação do Penses reúne hoje neste Fórum alguns dos principais atores interessados na formulação de políticas para esse nível de ensino em um debate que busca identificar diagnósticos dos problemas que afligem o ensino médio público brasileiro. O encontro também procura alternativas para a superação dessas dificuldades e para a análise de algumas experiências bem-sucedidas de escolas públicas que alcançaram um relativo sucesso a despeito de todas as dificuldades comuns que enfrentam. Dessa forma, o Fórum Ensino Médio no Brasil, propostas para se alcançar a qualidade, traz para o debate organizações não-governamentais, representantes do governo e diretores de escolas públicas que enfrentaram com sucesso o desafio de administrar escolas do nível médio. Para compor a mesa de abertura deste Fórum, convidamos o professor doutor Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação da Universidade Estadual de Campinas, neste ato, também representando o magnífico reitor, professor doutor José Tadeu Jorge. Professor doutor Júlio César Aller Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp. Professora doutora Elisabeth Balbachevski, membro do grupo de estudos em educação Pensios Unicamp e do núcleo de pesquisas em políticas públicas da Universidade de São Paulo. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Registramos e agradecemos a presença do senhor Marco Antônio Soares, diretor executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Agradecemos também a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Elisabeth Balbachevski, membro do grupo de estudos em educação do Penses e organizadora do presente fórum. Bom dia a todos. É um grande prazer dar início a essas atividades desse que se pretende a ser o primeiro de muitos fóruns para discutir esse problema que é um dos problemas centrais da educação no Brasil, que é a qualidade no ensino médio. Eu, há pouco, dando uma entrevista para a televisão da Unicamp, eu dizia que o ensino brasileiro enfrenta vários desafios. Para algumas áreas, esses desafios vêm sendo, pouco a pouco, equacionados, produzindo aquilo que a gente poderia chamar de um paradigma comum, partilhado por diferentes stakeholders dessa área de políticas públicas e que permite se avançar uma proposta, uma continuidade na proposta que cria a perspectiva de uma melhoria paulatina, mas sustentada da qualidade no ensino. Eu acho que isso é o caso, em grande parte, do ensino básico, do ensino fundamental no Brasil. Eu acho que já há uma relativa convergência de diagnósticos acerca da necessidade de se criar um comprometimento com a alfabetização na idade certa, um comprometimento com a qualidade. Claro que muitos problemas ainda permanecem, mas eu acho que há uma luz no final desse túnel, que é a educação fundamental. O ensino médio, ao contrário, ele continua padecendo, de um lado, de uma falta de mobilização do interesse nacional em torno dos problemas específicos desse nível de ensino, e ele também continua padecendo de uma grande controvérsia. Há uma necessidade de se formar mais professores, de se formar professores com novas perspectivas, novas qualificações. Há uma necessidade de se valorizar o professor nesse nível de ensino, e há uma necessidade de se repensar as questões de currículo, organização, escola, e assim por diante. Esse fórum, portanto, ele pretende discutir, iniciar essa discussão. Primeiro, nós vamos ouvir, na primeira parte da manhã, a exposição e apresentação de algumas experiências de escolas públicas brasileiras, que, a despeito de muitos problemas comuns, conseguiram enfrentar essas dificuldades e propor soluções engenhosas que levaram a uma superação desses problemas. E depois nós vamos ouvir a participação, vamos ouvir, dar a palavra aos diferentes atores que estão politicamente comprometidos com a discussão do ensino médio. Os sindicatos, as organizações não governamentais, as autoridades governamentais, e assim por diante. Eu espero que esse seja o primeiro passo de uma longa jornada que a gente tem pela frente, e que a Omicamp consiga dar uma contribuição efetiva para o debate desse problema que é tão central. Professor doutor, Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp e coordenador deste Fórum. Obrigado. Bom, bom dia a todos. E agradeço a presença do professor Magna, pró-reitor de graduação da universidade, ao trabalho que a professora Elisabeth teve organizando esse fórum. E quero iniciar aqui falando algumas poucas palavras sobre o fórum. Ele foi organizado pela professora Elisabeth, e também pelo pessoal que trabalha no Penses, a Adriana, a professora Adriana, a Luciane, o Guilherme, a Denise e a Maria Luísa, a quem eu agradeço o esforço. Como a professora Elisabeth falou, nós vamos aqui neste fórum, a ideia de fazer o fórum foi uma ideia de ter uma discussão sem grandes pretensões teóricas, mas trazer alguns pontos que saltam à vista na questão do ensino médio brasileiro. E eu diria que foi, de uma certa forma, fomentado por uma discussão ocorrida no Consul, há uns seis meses atrás, Consul, o Conselho Universitário da Universidade, por um professor da engenharia elétrica, que o Léo Pini, que ele falava por que o Colégio Técnico da Unicamp é um colégio que é tão bom, tem um, vamos dizer assim, um ranqueamento bastante elevado no Enem, o que ele tem de diferente das outras escolas? Eu me lembro que ele falou isso, eu fui pensando para casa, daí chego em casa, converso com a minha mulher, que é da professora, não é da rede pública, mas é professora de ensino médio, e ela falou, ah, óbvio, o Cotuca tem uma seleção para os alunos entrarem, então eles já são selecionados na entrada. Depois, conhecendo o Cotuca, como a gente conhece aqui na universidade, quer dizer, tem um prédio bom, pintado, não tem janela quebrada, tem segurança, os professores têm carreira, têm tempo para preparar a aula, há laboratórios, então você tem uma série de condições que possivelmente fazem a diferença, e além disso, mais importante, o aluno que cursa o Cotuca, ele ou vai ser um bom técnico que vai poder desempenhar muito bem as suas funções no futuro, ou ele tem acesso à universidade, porque ele ali adquiriu conhecimentos suficientes para entrar em uma boa universidade. Então a gente vê aí que tem uma distância grande entre o Cotuca e as escolas públicas médias, e a gente queria um pouco debater isso, quer dizer, perdemos isso, estava conversando com o professor Magno antes do início dessa reunião, ele lembrava, como eu também, eu estudei em escola pública, e na época que eu estudei, nos anos 60, quer dizer, tanto em Ribeirão Preto, o Colégio Tonial Mota, a gente lembra o teu colégio, porque marca a vida da gente, e aqui em Campinas, o Colégio Estadual Vitor Meirelles, eram escolas boas, e várias dessas características que eu mencionei antes, não todas existiam nessas escolas. Quando se massificou o ensino, de fato, a qualidade se perdeu, e eu acho que é atrás disso que nós estamos hoje. Bom, nós vamos ouvir também, a ideia era trazer professores, quer dizer, então nós convidamos a OPOSP, infelizmente não pôde atender o convite, porque a ideia era escutar os professores, o que vocês têm a dizer, quer dizer, está certo, várias coisas podem ser óbvias, algumas eu já falei aqui, mas eu imagino que quem trabalha no assunto, quer dizer, quem está lidando ali com aluno, é que sabe mais, e seria muito importante ouvi-los. Então eu fico feliz, que foi informado de última hora, que tem aqui o professor Marco Antônio Soares, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que então vai poder falar aqui, a gente vai ter o prazer de ouvi-lo. E nós vamos também ouvir organizações governamentais e representantes do governo, e eu diria que as pessoas que trabalham em educação, a gente aqui na universidade, a gente trabalha em educação, mas não é bem, a gente faz pesquisa também, então aí tem uma certa dicotomia. Mas aqueles que trabalham em educação, eu diria que são os amadores da educação, mas amadores não no sentido de não profissional, amadores no sentido de que ama, amador é aquele que ama. E essas pessoas dedicam a vida à educação, e tem muito a contribuir aqui, as que vão falar, certamente as que vão participar do debate também, porque estamos todos no mesmo barco, que é melhorar a educação do ensino médio público brasileiro. Obrigado. Eu esqueci de falar o seguinte, o Penses, nos fóruns que nós estamos organizando, eles são filmados, passam na televisão no campo, mas além de serem filmados, eles vão ser gravados, isso foi para os convites das pessoas que foram aqui convidadas, e depois os textos vão ser escritos, vão ser transcritos, daí nós vamos submeter as pessoas que aqui participaram, e isso vai virar um caderno que vai ser editado pelo Unicamp. Então, quer dizer, nós pretendemos, todos os fóruns feitos aqui pelo Penses, que isso se transforme em um caderno, que depois a Unicamp edita, e que nós mandaremos para órgãos, para pessoas importantes, para quem a gente teria aqui também a disposição aqui na universidade. Obrigado. Convidamos o professor doutor Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação da Unicamp, para fazer uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todas e todos presentes, professor Júlio, professora Elisabeth. Eu gostaria, inicialmente, mais do que dar os parabéns ao Penses, que congrega o pensamento estratégico da universidade, pela escolha do tema deste fórum, trazer os agradecimentos, que eu acho que é exatamente essa a sensação que nós temos, por poder ver na nossa universidade o início de uma discussão extremamente relevante, haja vista o fato de que nós iniciamos a atual gestão que tem à frente o nosso reitor, o professor José Tadeu Jorge, a quem eu tenho a honra de representar neste momento, com a intenção de promovermos o mais aceleradamente possível a inclusão, tanto socioeconômica quanto das pessoas com quaisquer deficiências físicas ou dificuldades, no ensino superior público paulista, especificamente aqui na nossa universidade. E, em função disso, iniciamos a partir do conselho universitário, através da formação de uma comissão específica para esta finalidade, que hoje nós chamamos de grupo de trabalho, um estudo pormenorizado de todas as medidas que já foram tentadas ao redor do mundo e que também já tinham sido inicialmente implementadas na nossa própria universidade para promover esse tipo de inclusão. E aí nós nos deparamos com situações extremamente intrigantes, como, por exemplo, nós temos anualmente formados no estado de São Paulo, no ensino médio, cerca de 460 mil jovens, dos quais 380 mil deles oriundos de escola pública, o que significa pouco mais de 80% do total de jovens que saem do ensino médio e, portanto, estão credenciados a ascender a um curso no ensino superior, são oriundos exclusivamente das escolas públicas. No entanto, na inscrição do nosso vestibular, eu vou me referir inicialmente aos dados da nossa primeira fase, que é quando nós temos o aporte do maior contingente de pretendentes a uma vaga nos cursos de graduação da nossa universidade, fase esta que faz uma primeira triagem para a seleção dos alunos que farão jus a participar de uma segunda fase, esta sim, mais intensamente voltada à exploração das competências adquiridas no ensino anterior, contém menos de 30% dos inscritos declarados como oriundos exclusivamente de escola pública, isto é, que fizeram o ensino médio antes da inscrição no nosso vestibular exclusivamente em escola pública. Então, existe uma defasagem de cerca de 50 pontos percentuais em relação àqueles alunos que se formam anualmente no ensino médio, nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Nós não temos, neste momento ainda, condições de entender plenamente quais são as razões pelas quais essa desproporção tão gritante ocorre. No entanto, nós estamos desenvolvendo ações que visam atrair os alunos que cursaram escola pública para aumentar a sua proporção e, desta forma, promovermos a inclusão no ensino superior público paulista. Uma das ações é o nosso Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que foi introduzido pelo nosso atual reitor, professor José Tadeu Jorge, em 2004, valendo já para o vestibular de 2005. Esse programa, basicamente, corresponde a uma bonificação, isto é, um acréscimo de pontuação à nota padronizada do nosso vestibular, dos alunos que tenham cursado todo o ensino médio exclusivamente em escola pública. Dessa forma, nós conseguimos fazer com que, muito embora cerca de 30% dos alunos inscritos no nosso vestibular, e é exatamente essa proporção que passa para a segunda fase, isto é, nós temos cerca de 27% a 30% de alunos inscritos na primeira fase, os que são aprovados para a segunda fase mantêm a mesma proporção. No entanto, após realizada a segunda fase, graças a esse programa de bonificação adicional, nós conseguimos aumentar para cerca de 38% dos alunos que cursam os diferentes cursos de graduação oferecidos pela nossa universidade, como tendo sido originários exclusivamente de escola pública. O que nos intriga, basicamente, é o seguinte, por que existe essa baixa procura de alunos do ensino médio em escola pública para o vestibular de uma instituição igualmente pública? Em parte, nós imaginamos que isto decorra do fato de que esses alunos não se sintam adequadamente preparados. E isso vem sendo sistematicamente demonstrado que, de fato, a qualidade do egresso do ensino médio de escolas públicas, ele tem algumas deficiências na sua formação, o que pode também, evidentemente, e a isto nós estamos atentos, refletir no seu desempenho já no ensino superior, o que poderia promover uma evasão maior. E nós já estamos, evidentemente, tratando disto, para fazer face a esse tipo de situação. Então, o que nos remete, novamente, às condições do ensino médio, até por instigação de pessoas do nosso quadro docente altamente comprometidos com essa questão, como é o caso, e eu gostaria de mencionar em agradecimento a atuação do professor Léo Pini Magalhães, da Faculdade de Engenharia Elétrica, que é conselheiro do Conselho Universitário, e que tem atuado de maneira bastante intensa e instigante nas ações da nossa reitoria, visando exatamente atender a este tema. Inclusive, ele fez parte desse grupo de trabalho a que me referi. E uma das questões que ele levanta é exatamente a alta qualidade do egresso do ensino médio tradicional dos alunos que frequentam os dois colégios técnicos da nossa universidade. Nós temos um aqui na cidade de Campinas, que é conhecido como Cotuca, Colégio Técnico da Universidade de Campinas, e o Cotil, que é o Colégio Técnico Industrial de Limeira, que está localizado na cidade de Limeira. Ambos os colégios têm o ensino médio tradicional e têm a formação técnica. E no ensino médio tradicional, esses alunos demonstram, porque ambos os colégios têm um ranking extremamente alto nas avaliações do Enem de que têm participado os seus alunos. Uma das razões que nós imaginamos que seja responsável por isso é exatamente o fato de que os professores de ambos os colégios têm uma carreira diferenciada em relação aos seus colegas das escolas públicas, e eu me refiro especificamente ao nosso estado de São Paulo. Além de terem uma remuneração diferenciada. Como todos vocês sabem, nenhum de nós fica rico sendo professor, mas a nossa riqueza é muito mais decorrente da gratificação do trabalho e da formação que nós levamos aos jovens, mas, evidentemente, que fazemos jus a uma remuneração condizente com a importância desse trabalho. Então, parece-nos que duas variáveis são extremamente relevantes nessa questão e, pelo que eu vejo na programação de hoje, isto estará sendo discutido mais detalhadamente, que são as questões de uma carreira que seja atraente e permita a qualificação continuada na formação dos quadros dos nossos professores, mas isso deve necessariamente vir acompanhada de uma remuneração que faça jus a essa qualificação. Uma coisa que, infelizmente, começa a ocorrer hoje no ensino superior público paulista e que ocorreu já no passado, eu me lembro, o professor Júlio se referiu à época em que frequentamos o nosso colégio, então fomos alunos do ensino médio, os nossos professores eram respeitados não só pela sua competência e capacidade no ensino da matéria, mas igualmente pela sua postura e, inclusive, pela sua colocação na sociedade correspondendo a um ganho que nós podíamos ver claramente que era compatível com a importância do trabalho que eles desenvolviam. Infelizmente, isso foi bastante aviltado ao longo do tempo. E isso começa a ocorrer agora com o ensino superior público paulista quando, por imposição da Constituição Federal e por falta de reajustes do parâmetro de teto de vencimento do professor universitário, a tendência é que os vencimentos dos professores também no ensino superior venham a sofrer uma drástica diminuição com o tempo. O que significa que o que nós vivenciamos como uma degradação continuada ao longo do tempo da qualidade do ensino médio público paulista poderá acontecer no horizonte e também no ensino superior. Isso significa que nós, professores, qualquer que seja o nível no qual atuamos, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior, temos que demonstrar claramente aos nossos dirigentes que educação é questão de ordem pública e que, portanto, deve ser tratada com o respeito que ela merece. E o respeito dado à educação significa carreira que seja condizente, possibilidades de ascensão na qualificação profissional e salário digno. Portanto, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar e agradecer a relevância do tema que será discutido ao longo do dia de hoje. Muito obrigado. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. Legenda Adriana Zanotto